Música Presidenta Dilma defende na ONU o uso pacífico e seguro da energia nuclear e a eliminação de armas nucleares. A segurança desse acervo militar nuclear merece tanta consideração quanto a dos materiais utilizados para fins pacíficos. O desemprego registra a menor taxa para o mês de agosto desde 2002. O valor chegou a 6%. Receita Federal bate recorde de arrecadação no mês passado. Foram mais de 74 bilhões de reais em impostos e contribuições federais. E veja também. Brasília reúne adeptos da bicicleta no dia mundial sem carro. De acordo com o IPEA, nos últimos 15 anos, a frota de automóveis no Brasil cresceu 7% ao ano. A NAC quer punir empresas aéreas que não cumprem horário de voos. A ideia é que as empresas percam aqueles horários atrativos ou aqueles slots importantes caso não apresentem regularidade e pontualidade para o passageiro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. No dia mundial sem carro, a capital do país reuniu adeptos da bicicleta para alertar a população sobre as práticas que podem ser adotadas para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Música Congestionamentos no trânsito, falta de vagas, sedentarismo, poluição. Problemas que afetam cidades de média e grande porte em todo o mundo. O grande vilão são os veículos motorizados, opção de transporte cada vez mais frequente da população urbana. De acordo com a IPEA, nos últimos 15 anos, a frota de automóveis no Brasil cresceu 7% ao ano e das motocicletas, 15%. O individualismo provocou a diminuição em 30% da procura pelos transportes coletivos no mesmo período. As consequências também são ambientais. O inventário de emissões atmosféricas por veículos rodoviários de 2011, do Ministério do Meio Ambiente, mostra que os veículos motorizados lançaram na atmosfera em 2009, cerca de 170 milhões de toneladas de gás carbônico. Automóveis e caminhões poluem mais, cada um com cerca de 40% do total de emissões. Mas o IPEA afirma que os carros produzidos atualmente poluem menos de 10% do que poluía um veículo similar na década de 1980. Ainda assim, ruídos e poluentes provocam danos à saúde humana. As emissões de CO2, as consequências disso em termos do efeito estufa, as questões das mudanças globais do clima que nós estamos vivendo, nós podemos pensar isso no contexto da saúde também. As pessoas presas no condicionamento ficam tensas, ficam agressivas e isso reflete na saúde das pessoas. No Dia Mundial Sem Carro, vários ciclistas conheceram, em um ato simbólico em Brasília, a experiência da Holanda no uso de bicicletas como alternativa aos carros. Na Holanda, 84% da população tem ao menos uma bicicleta. Estamos com 16 milhões, mas temos mais de 20 milhões de bicicletas. Para alcançar os níveis holandeses, os ciclistas de Brasília, que contam com menos de 50 quilômetros de ciclovias e faixas específicas, pedem a adoção de medidas, que vão desde a educação para o trânsito de motoristas, pedestres e ciclistas, até a construção de ciclovias e sinalização. A gente percebe que, do jeito que as coisas estão postas, a gente não tem segurança para entrar no trânsito. A iniciativa, lançada em 1998 na França, ano a ano ganha mais adeptos, como este servidor público de Brasília, que há tempos trocou quatro rodas por duas, para se deslocar de casa até o trabalho. Jonas não demora mais de 13 minutos no percurso e vê vantagens em abrir a mão do conforto de ter um carro próprio. Ela é mais barata, ela é mais rápida para curtas distâncias. Do ponto de vista social e coletivo, ela não polua. Melhorar a mobilidade urbana é o desafio do Ministério das Cidades, que investe em especial nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Hoje nós temos o PAC-Copa, que já está acontecendo, nós temos o PAC-2, qualificação e requalificação de vias urbanas, e em breve nós teremos o PAC-Mobilidade Grandes Cidades. E a aviação civil no Brasil está se expandindo em ritmo acelerado, superando a média mundial. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, de 2003 a 2010, o setor cresceu 118% no país, enquanto no mundo o crescimento chegou a 40%. A aviação civil no Brasil está se expandindo em ritmo acelerado, superando a média mundial. De acordo com a ANAC, de 2003 a 2010, o setor cresceu 118%, enquanto no mundo, 40%. O brasileiro está viajando mais, não apenas por causa do aumento do poder de compra, mas também pela concorrência com a entrada de novas empresas aéreas no mercado. Diante desse cenário de expansão, e com a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a meta do governo é ampliar a infraestrutura, manter a concorrência, melhorar a segurança e a qualidade dos serviços. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o diretor-presidente da ANAC disse que a agência está estudando uma forma de punir as empresas que não cumprem os horários. A ANAC está trabalhando em novas regras para punir empresas por falta de pontualidade e regularidade para serem implementadas até o final do ano. A ideia é que as empresas percam aqueles horários atrativos ou aqueles slots importantes, caso não apresentem regularidade e pontualidade para o passageiro. Com isso, a gente permite que novas empresas possam entrar naqueles mercados e que os passageiros tenham a qualidade de serviço cada vez mais assegurada. Sobre a infraestrutura dos aeroportos, a estratégia é investir nas concessões. A primeira já saiu. Foi o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, em Natal. No leilão ocorrido em agosto, quatro consórcios apresentaram proposta. A oferta vencedora foi de 170 milhões de reais. O valor mínimo apresentado pelo governo era de quase 52 milhões. Estão na lista das próximas concessões os aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília. Estamos trabalhando com a certeza de que isso vai acontecer dia 22 de dezembro. A agência está trabalhando paralelamente com todos os órgãos de governo para fazer com que as concessões aconteçam no prazo que nos foi solicitado. Então, a importância de cumprimento desse prazo para que a gente atenda cada vez mais a demanda crescente do país. Foi publicada esta semana no Diário Oficial a portaria que garante recursos para a instalação do Luz para Todos nas regiões remotas do país. Durante os anos de 2003 a 2010, o programa instalou energia elétrica em mais de 2 milhões de domicílios em todas as regiões do país. Para falar sobre o Luz para Todos, a repórter Priscila Machado está ao vivo no Ministério de Minas e Energia com o diretor do programa e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. A prioridade no atendimento do programa são os estados das regiões Norte e Nordeste, com foco no programa Brasil Sem Miséria. Diretor, como vai ser possível levar energia elétrica até essas regiões? Nós vamos atender com rede de energia elétrica e vamos atender também a região amazônica com fontes de energia alternativa, principalmente energia solar. Até agora, o programa já levou energia elétrica para quantos domicílios? Nós já atendemos 2 milhões e 800 mil domicílios, isso representa mais de 14 milhões de brasileiros já atendidos. E quantas pessoas ainda não têm energia elétrica e qual é a meta para levar energia para essas pessoas? Hoje, pelos dados do IBGE, ainda temos 600 mil domicílios, isso representa em torno de 3 milhões de pessoas que ainda não têm energia elétrica. Nós pretendemos atender essas famílias até o final de 2014. Para isso, o governo editou recentemente a prorrogação do programa até o final de 2014. Vai ser apenas a energia convencional ou fontes alternativas também? Como isso vai ser feito? Nós vamos atender com a solução convencional, rede, onde a gente já tiver rede implantada, especialmente no Nordeste. E na região Norte do país, região Amazônica, nós vamos priorizar a utilização de fonte de energia renovável, alternativa. Como eu disse, energia solar, utilização da energia de baixa queda e biomassa. Qual é o investimento previsto até 2014? Olha, estimativa em torno de 9 bilhões de reais, principalmente nessas duas regiões. Obrigada pela entrevista. O programa já levou a energia elétrica para quase 3 milhões de domicílios. No último dia de visita a Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff participou de reunião da ONU sobre segurança nuclear. Em pauta, o acidente de Fukushima no Japão. A presidenta Dilma reiterou o compromisso do Brasil com o uso pacífico e seguro da energia nuclear. Segurança nuclear foi um dos assuntos escolhidos pela ONU para a Assembleia deste ano. O vazamento radioativo na usina japonesa de Fukushima, em março, depois de um terremoto e uma tsunami que atingiram o país, motivou a reunião. A Agência Internacional de Energia Atômica calcula em 432 reatores nucleares ativos no mundo e outros 52 em construção. Mesmo com a expansão, a agência estima uma redução de 12% para 6% na participação da energia nuclear no planeta até 2050. O acidente nuclear na usina de Fukushima no Japão mobilizou a comunidade internacional sobre os riscos deste tipo de energia e também do que fazer com o lixo atômico. A Alemanha já decidiu transformar sua matriz energética, mas países como a Coreia do Sul e o Paquistão vão no sentido contrário. No Brasil existem duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e 2. Uma terceira unidade está em construção pela empresa Eletronuclear. O Brasil ainda compartilha com outros 13 países um sistema chamado Argos. Ele mede a intensidade e o deslocamento da energia nuclear liberada no meio ambiente. 82% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis. Apenas 2% se originam da energia nuclear. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem um compromisso expresso na sua constituição em relação ao uso pacífico da energia nuclear. O acidente de Fukushima reforçou a percepção de que não podemos ser complacentes em matéria de segurança nuclear. Em sua recente reunião da Agência Internacional de Energia Atômica, debatemos o reforço da segurança nuclear no marco dos acordos e das organizações internacionais. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a eliminação completa e irreversível das armas nucleares para a paz e segurança no mundo, processo que deve se dar sob a supervisão da ONU. Dilma Rousseff também pediu ao Conselho de Segurança uma mudança de postura em relação ao tema. A segurança desse acervo militar nuclear merece tanta consideração quanto a dos materiais utilizados para fins pacíficos. Seria, sem dúvida, necessário para fins de segurança fiscalizar ambos. A ONU deve preocupar-se com isso. Estudos apontam a deterioração no estado de conservação e de manuseio desse material, sem falar da ameaça permanente que essas armas de destruição em massa apresentam para a humanidade. Depois da reunião na ONU, a presidenta Dilma Rousseff falou com a imprensa. Antes de voltar ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas sobre a valorização do dólar no Brasil e o controle da inflação. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o país está preparado para sobressaltos no câmbio e na alta dos preços. Nós somos um país com uma relação de endividamento muito baixa. Nós temos as nossas contas públicas em ordem. Nós somos um dos países com a mais elevada acumulação de reservas. E também temos recurso a toda a regulação dos bancos brasileiros, que é muito sólida essa regulação, que é responsável, por exemplo, por em torno de 420 bilhões de reais depositados no Banco Central a título de depósitos compulsórios. Nós temos bancos saudáveis, nós temos uma situação diferenciada. O Brasil tem de se preparar cada vez mais para isso. Nesse momento, que é o momento de volatilidade dos mercados, de nervosismo dos mercados, a nossa atitude é de calma, tranquilidade e de estabilizar todo o processo. Dilma Rousseff destacou ainda o papel que o Brasil pode desempenhar para ajudar outros países na crise econômica internacional. Nós não podemos ficar pregando receituários para o mundo. Nós queremos é participar, assumir nossas responsabilidades. Uma das nossas responsabilidades é garantir que a economia internacional não tenha um nível de crescimento muito baixo. é uma responsabilidade dos emergentes, porque somos os segmentos, hoje, que seguram o crescimento internacional. E queremos participar da solução. Queremos assumir as responsabilidades de participar da solução. Obviamente, não podemos substituir a iniciativa de ninguém, até porque essa crise não é necessariamente por falta de recursos financeiros. é por concepção política e por, eu diria, necessidade de medidas que, quanto mais céleres forem, melhor será para todos nós. Em Brasília, o presidente em exercício Michel Temer abriu o 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Na abertura, o presidente em exercício Michel Temer, que é especialista em Direito Constitucional, fez um histórico da evolução da Constituição brasileira. Na edição deste ano, o encontro está dando ênfase ao debate sobre a redução da pobreza e direitos sociais. O presidente em exercício falou dos desafios e das conquistas na área social. São direitos importantes, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito de reunião, não é? Mas não adianta você chegar na casa de um favelado e dizer, rapaz, você tem oportunidade, viu, de falar, de protestar, etc. Ele com 10 filhos, ah, coitado. E dizer, meu caro, eu quero pão sobre a mesa. Então, ao lado da democracia, digamos, liberal, é preciso estabelecer a democracia social, ou seja, a democracia do pão sobre a mesa. Ou seja, todos têm direito a uma vida digna, todos, sem exceção. O inciso 4 do artigo 1º diz, tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, a indicar a preocupação social da nossa Constituição, que se revela mais fortemente, mais coloridamente, logo no artigo 3º, quando isso constitui, quase repetidamente, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construindo uma sociedade livre, justa e solidária. No programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre os benefícios da ampliação da cobertura do programa Bolsa Família, alcançando 5 filhos. Ela informou que essa ampliação não vai aumentar a taxa de natalidade no país. Eu não conheço nenhum especialista, nenhum conhecedor do assunto, nenhum demógrafo, nenhum cientista que acredite que a ampliação de um benefício de R$ 32,00 por família vai levar a uma ampliação da taxa de natalidade. Ao contrário, há oito anos o Bolsa Família tem repassado recursos com a parcela variável atingindo crianças. Logo que a gente lançou o Bolsa Família, as pessoas falavam isso. E o que nós tivemos ao longo desses oito anos foi a redução da taxa de natalidade, inclusive na população pobre, extremamente pobre. O IBGE registrou que o desemprego em agosto atingiu 6%. Foi a menor taxa para o mês desde 2002. O rendimento médio foi de R$ 1.629,40. A taxa de desocupação de agosto deste ano foi 6%, mesmo valor verificado em julho nas seis cidades pesquisadas pelo IBGE. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. É a menor estimada para o mês de agosto, desde o início da série em 2002. Em relação a agosto de 2010, quando a taxa foi estimada em 6,7%, ocorreu queda de 0,7 ponto percentual. A população desocupada, de acordo com a pesquisa, é de 1,4 milhão de pessoas, estável em relação ao mês anterior. Quando comparado a agosto do ano passado, a queda chega a 10%. São menos 160 mil pessoas sem emprego. Já a população ocupada, em agosto de 2011, atingiu 22 milhões e 600 mil. E o rendimento médio dos ocupados é de R$ 1.000,629,40. Mais de 74 milhões de reais, um recorde na arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de agosto. Também foi recorde o volume arrecadado com crescimento real de 13,26%. Segundo a Receita Federal do Brasil, um crescimento de 8,11% em relação ao mesmo período de 2010. Já no acumulado do ano, a arrecadação aumentou 13,26% de janeiro a agosto. Totalizou mais de R$ 630 bilhões. R$ 108 bilhões a mais, um valor recorde para os primeiros oito meses de 2011, em comparação com o igual período do ano passado. Segundo a Receita Federal do Brasil, a explicação está no crescimento da economia do país de 1,53% na produção industrial, 12,77% no volume geral de vendas, no aumento da massa salarial de 15,96% e a variação do valor em dólar das importações de 28,39% de dezembro de 2010 a julho de 2011. De acordo com a Receita, a arrecadação ainda não sentiu os efeitos da desaceleração das economias europeia e norte-americana e a curva de crescimento da arrecadação acumulada no ano é decrescente e deve fechar 2011 com alta entre 11% e 11,5% em relação a 2010. Esse desempenho é um desempenho bastante positivo para o mês de agosto. Na série histórica dos últimos cinco anos, é o melhor mês de agosto que nós tivemos. A gente já previa que a partir dos fatores econômicos, do desempenho da arrecadação, ele se comportaria desta forma. Isso se deve ao desempenho da economia, à atuação da Receita e a alguns fatores extraordinários que ocorreram durante o ano, como recolhimentos atípicos. A série histórica da Receita teve início em 1995. A Receita Federal informou ainda que este é pelo menos o oitavo mês consecutivo em que a arrecadação bate recorde na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou hoje o relatório da dívida pública federal. Em agosto, o número de emissões e resgate de títulos da dívida foi o menor do ano. Em agosto, as emissões do programa Tesouro Direto atingiram mais de 315 milhões de reais. 6.239 participantes se cadastraram no mês no Tesouro Direto e o total de investidores chegou a mais de 258 mil, um aumento de 29,07% nos últimos 12 meses. Nosso programa de venda de títulos pela internet cadastrou mais de 6 mil novos investidores durante o mês de agosto e o estoque de títulos vendidos no programa já supera a marca de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Em agosto, o número de emissões e resgates de títulos da dívida pública foi o menor do ano. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, isso é explicado pela instabilidade do mercado financeiro. As emissões da dívida pública foram de 26 bilhões e 500 milhões de reais. Os resgates ficaram em 11 bilhões e 300 milhões de reais. Sempre durante momentos de maior volatilidade no mercado financeiro, é política do Tesouro Nacional reduzir as emissões de títulos públicos de forma a não aumentar a volatilidade. Na verdade, o Tesouro Nacional contribui para a redução da volatilidade, redução das preocupações com a economia e com o mercado de títulos. O Tesouro tem também como política manter um programa de recompra antecipada de títulos da dívida externa. Isso contribui para reduzir o valor total da dívida externa e, portanto, reduzir o risco de refinanciamento da dívida pública como um todo. No total, a dívida pública federal fechou o mês passado em quase 2 trilhões de reais. O valor é 1,96% maior do que o registrado no mês de julho. E não perca esta noite o programa Cenas do Brasil sobre políticas de enfrentamento a incêndios florestais. Situado no coração do Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília é uma das mais importantes áreas de proteção do bioma cerrado no país. Como vocês podem ver, a situação está crítica, um mato muito seco. O vento faz com que o fogo evolua muito rápido. Nós estamos com 300 militares combatendo fogo para preservar o parque. As políticas de enfrentamento aos incêndios florestais é o tema do debate em Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.